A indústria médica mundial esteve reunida em Düsseldorf, na Alemanha, durante a Feira Médica 2012, o maior evento mundial do setor da saúde. Realizada entre os dias 14 e 17 de novembro, a 43ª edição da feira contou com 4.600 expositores provenientes de 75 países que apresentaram suas mais recentes novidades a visitantes de todo o mundo. A indústria brasileira também esteve presente, representada por 54 empresas que comprovaram sua constante evolução tecnológica e crescente competitividade internacional. A revista Hospitais Brasil, novamente fazendo a cobertura do evento, ouviu nossos principais expositores. Médica 2012, Düsseldorf, Alemanha. Estamos aqui com o William Pesinato, da FAMITAR. William, o que representa para a FAMITAR a participação da médica? Bom, a FAMITAR já participa da médica, é o décimo ano este, e hoje nós mostramos os produtos para todos aqueles que aqui passam, com ênfase para os nossos clientes, que já são clientes, que já nos conhecem. E aproveitamos também para dar um giro na feira para ver as novidades, e inclusive para fazer contato com as empresas que nós representamos no Brasil, que hoje são duas, estamos aí estudando uma terceira, então a médica é muito importante, até porque não se restringe apenas ao mercado europeu, mas você vê pelas visitas que nós recebemos aqui, nós temos pessoas, inclusive vizinhas nossas lá do Brasil, e até pessoas da Austrália, do mundo todo, enfim, do Oriente Médio, da China, do mundo todo. E de uma forma geral, como está se comportando as exportações da FAMITAR? Então, as exportações é evidente que elas sofrem de acordo com o mercado mundial, então eu diria que com esse mercado meio flutuante, então nós temos também períodos em que a exportação melhora, períodos em que ela dá uma queda, mas na média nós temos tido aí um pequeno crescimento anual, não é grande realmente, mas nós temos tido alguma coisa, porque dentro daquele princípio do nosso projeto da BIMO, de uma alternativa com relação ao mercado médico hospitalar mundial, o Brasil é uma alternativa que congrega uma boa tecnologia a um bom preço, nós temos uma linha de produtos exatamente dentro dessa filosofia, então é evidente que se você comparar o meu produto com um produto feito na Alemanha, ele pode ser melhor, o da Alemanha, não em termos de material, porque o material que nós usamos é o mesmo, em termos até de qualidade, acabamento principalmente, porque aqui eles têm a possibilidade de fazer muitas operações automatizadas e no Brasil isso é caro, então nós temos aí uma qualidade qualidade que não é a mesma, mas é muito boa, é melhor do que a qualidade de outros mercados, e há um custo compatível com a qualidade que a gente consegue apresentar. E tem algum produto que você gostaria de destacar, que a FAMI está apresentando na média? Então, em cima do que eu te falei, nós temos a nossa linha normal, que já é conhecida, e nós destacamos uma linha que, inclusive aqui na América chamou muita atenção, que é a linha de estojos para óticas, para laparoscópios. Então, hoje nós temos esta linha de quatro, nós podemos fazer uma caixa para um laparoscópio de quatro formas, né, tanto de aço inoxidável tradicional, quanto, né, seria essa de aço inoxidável tradicional, perfurada para autoclave, quanto de alumínio, também perfurada para autoclave, com tampas coloridas, quanto de chapa com perfurações quadradas, onde a área de troca térmica é muito maior, ou o lançamento, nesta feira, da caixa de material polisulfônico, ou seja, de plástico, parente do plástico, né. Então, a tampa transparente, o fundo leitoso, né, então a vantagem disto é que a pessoa pode olhar o que tem dentro, né, sem abrir a caixa. E isto tem chamado muita atenção, inclusive acho que eu vou deixar duas caixas dessas já por aqui, para as pessoas irem fazendo testes e, de repente, até fazer aí, começar as vendas aqui dessas caixas dentro aqui da Europa Central, que para nós isso é muito interessante. Tchau!